Olá amigos do YouTube, Eduardo aqui falando, eu sou contador e nesse vídeo eu venho falar pra vocês sobre o Simples Nacional pra YouTubers. Se você tem um canal no YouTube e quer pagar menos impostos, você precisa conhecer o Simples Nacional pra YouTuber que você vai reduzir muito a sua carga e vai sobrar mais dinheiro pra você no final do mês, ok? Mas antes da gente começar, pessoal, dá um like aqui no nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber os nossos vídeos sempre em primeira mão, ok? Vamos lá, de forma rápida, resumida, Simples Nacional pra YouTuber. O Simples Nacional é um regime simplificado de pagamentos de impostos que simplifica a apuração dos impostos e reduz a carga tributária, então isso é muito importante. Pra você ter uma ideia, o YouTuber que tem o seu CNPJ que está no Simples Nacional e fatura até 15 mil por mês da monetização do seu canal, que ele recebe do AdSense até 15 mil por mês, ele pagaria apenas 6% de impostos no Simples Nacional. Então, é uma carga tributária muito reduzida e eu vou te dizer por quê. Porque se você não tem o CNPJ pra YouTuber, você está sujeito como pessoa física até 27,5% de imposto de renda e 20% de NSS. É uma diferença muito grande. Então, minha dica pra você é, se você já tem o seu CNPJ pra YouTuber, apurar pelo Simples Nacional que vai ser muito mais barato os impostos. Se você ainda não tem o seu CNPJ, você corre abrir logo o seu CNPJ pra YouTuber, enquadrar no Simples Nacional e começar pagando 6% de impostos no Simples, que é uma carga tributária muito menor. Mas e se você ou já tem o seu CNPJ ou quer ter o seu CNPJ pra pagar menos impostos como YouTuber, na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Chama lá a nossa equipe comercial que nós vamos te ajudar a fazer tudo isso acontecer e eu tenho certeza que o resultado pra você vai ser uma economia enorme de impostos aí e o seu negócio vai estar regularizado, ok? Chama a gente lá na descrição do vídeo e eu te peço mais uma vez, se você gostou, dá um like aqui pessoal, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que também querem pagar menos impostos aí com o seu canal do YouTube, ok? Grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.